Música Nessa terça-feira aqui no Estádio Olímpico as crianças do IGT tiveram a sua festa de Natal. Receberam presentes dos seus padrinhos, funcionários do Grêmio, funcionários colaboradores e a sensação de todos os que trabalham aqui no IGT para essas crianças é claro, é de dever cumprido. É um sentimento de se sentir útil, porque poder participar disso, ter oportunidade do Grêmio, me dar essa oportunidade de fazer esse trabalho, não tem palavras para isso. Eu me sinto muito emocionada de ter conseguido, com todas essas pessoas que sempre nos ajudaram, com o Conselho de Administração lá do Duda, com o Conselho de Administração atual, com vocês funcionários do Grêmio. Eu estou muito feliz e a participação de vocês hoje, dos funcionários, me deixou muito emocionada mesmo. Muito obrigada, eu queria agradecer principalmente a todos os funcionários do Grêmio que fizeram essas crianças muito, muito felizes no dia de hoje. Que ganharam presentes que elas pediram, eu acho que elas jamais esperariam que eu ganhar. E um trabalho redobrado para 2012? Retobrado sim, tem muita coisa para consertar, as coisas que a gente não acertou, vamos melhorar e vamos receber mais crianças, se tudo der certo. Tchau! 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 E é com o sorriso de cada uma dessas crianças, feliz por ter recebido o seu presente de Natal, que a Grêmio TV também deseja a você, junto com essas crianças, um grande Natal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto